Trazer aqui informação sobre o caso do PM, policial militar, que deu um, está sendo acusado, né, de aplicar um golpe, aí já rendeu aí a ele dois milhões de reais. Ele é suspeito de aplicar esses golpes em colegas, né, em familiares também dessas pessoas e olha, agora a informação que a gente tem é de que ele foi preso. A prisão desse homem estaria relacionada também por um outro crime, que é próprio dos militares, que é a deserção. Eu vou trazer informações com quem? Quem vai trazer informações para nós? Bartolomeu Almeida, ele que nunca desertou, pelo contrário, não foge às suas missões, nem se esconde nos momentos mais difíceis. É ele, Bartolomeu Almeida. Boa tarde para você, Bartolomeu. Esse militar está preso já aí no comando geral da polícia, deve ser uma prisão especial em função da sua condição de militar. Já foi, já está, já está sob a custódia dos policiais? Boa tarde para você, Joelson Jordano, para o pessoal sempre nos acompanhando. Esse policial, Joelson, ele foi preso na semana passada no presídio militar. Ele está preso de forma preventiva. Vamos contar a história, Joelson. Tudo começou após policiais, colegas de farda deste policial e até mesmo familiares desses policiais denunciarem a corredoria da polícia militar que estavam sendo vítima de golpes provocados por esse policial. Esse policial, ele atuava como uma espécie de consultor, né, do mercado financeiro. Ele fazia acompanhamento da auxiliação do mercado financeiro, de moedas. De acordo com o mercado, eles acabavam, ele acabava vendendo, então, algumas moedas e alguns crescimentos, né, previstos, então, naquele mercado naquele dia. Inicialmente, ele chegou, inclusive, a fazer alguns depósitos, né, mostrava, inclusive, alguns extratos fictícios, mas depois ele não mais fez esses depósitos, que gerou a desconfiança dos colegas policiais e também dos próprios familiares. A corredoria de polícia, então, tomou conhecimento. Foram abertos dois procedimentos administrativos aqui na área militar e ele enfrenta também procedimentos na área civil. O comandante-geral da polícia militar, o coronel Shevon Lopes, fala, então, a respeito deste policial e quais são as implicações que estão sendo impostas sobre ele. Vamos acompanhar. Por ser notificado a comparecer para declarações, ele se ausentou da unidade militar. Então, ele está cometendo outra infração. Então, ele foi dado como processo de deserção, ou seja, ele se afastou sem autorização, sem dar ciência e aí ele ficou afastado e esse motivo ele responde a um processo de deserção. Ele está como desertor. E aí ele foi localizado, foi conduzido à corredoria e está preso em flagrante lá, está no presídio. Foi comunicado à juíza militar que na audiência de custódia entendeu permanecer com a preventiva. Então, ele está preso por deserção, porque se afastou sem autorização e agora também responde a um processo interno por conta dessa conduta que ele responde na polícia civil. Então, ele está nesse momento, nesse sistema. Olha aí, João Elça, portanto, o policial permanece preso, agora vai ter que responder. De acordo com as primeiras acusações, ele provocou um prejuízo de 2 milhões de reais, mas ele próprio, inclusive em contato com o jornalismo do portal cidadeverde.com, chegou a afirmar que não chega esse valor, seria um valor montante aí de 1 milhão de reais. E o próprio policial afirmou que está tentando o contato com os bancos. O que aconteceu em relação ao atraso, segundo ele, é uma culpa do banco e não dele propriamente. Foi um problema interno do banco ou dos bancos que esse problema acabou dificultando que ele fizesse o pagamento para essas pessoas que participaram daquilo que é chamado de pirâmide financeira. E também em apostas financeiras. Eles trabalham como uma espécie de traders, que é exatamente aquelas pessoas que lidam no mercado financeiro, acompanhando o crescimento do mercado, acompanhando ali a auxiliação do dólar. Normalmente são pessoas que ficam ligadas sobre aquela auxiliação gráfica, dólar subiu, tem as moedas, enfim. E acabam vendendo para as pessoas, então, apostando nesse crescimento e nesses lucros, fato que ele não conseguiu comprovar e nem repassar na totalidade o dinheiro, o recurso que essas pessoas esperavam. Por conta disso, ele está preso aqui no presídio militar de forma preventiva e agora vai ter que responder tanto civilmente como também na própria justiça militar. Eu volto com você, Joelson Jordani. Bem, Bartolomeu. Bartolomeu, você é advogado, não sei se você já é bacharel, mas você já fez o exame da ordem, meu caro Bartolomeu? Não ouviu, não ouviu, não ouviu. Ah, está ali, não conseguiu ouvir o Joel. É, complicou, complicou o Bartolomeu. Está ouvindo, está ouvindo? Bartolomeu? Você fez o exame da ordem? Sim, agora sim, agora sim. Você já fez o exame da ordem? Oi, Joelson Jordani, já fiz, estou agora guardando a segunda etapa. Muito bem. Então, pergunta para o advogado, para o futuro advogado, bacharel em direito, o Bartolomeu Almeida, para a gente testar essa segunda... Ainda não, ainda não. Ainda não, pois é. Para a gente testar já esse seu exame. O crime de deserção é um crime próprio ou não, meu caro Bartolomeu? Eu tenho que pesquisar isso aí. Próprio de onde, Joelson Jordani? É um crime próprio da polícia militar, você quer dizer? Isso, próprio dos militares. É próprio ou impróprio? Exato, isso, 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 Bartolomeu. Próprio dos militares, né, Bartolomeu? Muito bem. Bartolomeu Almeida, já já vai sair o resultado e nós estaremos lá para comemorar o número da inscrição da OAB de nosso Bartolomeu Almeida. Obrigado, Bartô. Um abraço, Joelson Jordani, até a próxima. Vamos fazer um intensivão para a segunda etapa do exame do Bartô. Vamos fazer aqui no nosso Jornal do Piauí. Vamos fazer aqui no nosso Jornal do Piauí. Vamos fazer aqui no nosso Jornal do Piauí. Vamos fazer aqui no nosso Jornal do Piauí.